Um convênio muito importante foi firmado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e a Prefeitura Municipal de Bacabal, no intuito de trazer a oportunidade ao jovem bacabalense ingressar no mercado de trabalho. Mas quando falamos jovens, tem também pessoas que se destacam, como o seu Antônio, de 64 anos, que veio aproveitar a oportunidade e se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho. Bom, é assim, eu entendi que a informática, esse curso de informática, para mim, iria facilitar muitas coisas. Até porque no mundo hoje em que vivemos, a informática é muito importante para todos nós. E eu, como, apesar de ter uma idade de 64 anos, mas me formei também em pedagogia, agora recente, vai fazer dois anos, né? Então, eu entendi que a informática contribuía muito mais para o meu desenvolvimento desse desempenho, né? Da aprendizagem. O que é que você diria desses cursos que são ofertados de graça? Ah, esses cursos que são ofertados de graça têm uma grande utilidade para todos nós. Até porque muitas pessoas não têm condições de pagar um curso desse, porque seria um preço alto, né? Se fosse para pagar. Então, sendo gratuito, facilita muito mais. Então, isso é legal. Os cursos do SENAI têm facilitado o meu desempenho nos computadores e em outras matérias. Somente o SENAI, Bacabal, fornece, como hidráulica, rede elétrica, ajudando a contribuir no meu currículo e vagas de emprego também, porque o SENAI, às vezes, o SENAI sempre faz encaminhamento de aluno para outras empresas de Bacabal, como a CGB, Equatorial e outras mais próximas. E sem contar que o curso é totalmente de graça e isso que facilita também o ingresso do aluno. É, como o curso sempre é gratuito, aí é bem mais fácil o acesso de algumas pessoas que não podem ter e não podem pagar, porque o orçamento é bem alto, às vezes, em outras empresas. Já o SENAI fornece mais barato e, às vezes, até gratuito, como esse de informática e outros que sempre abrem. O curso é um curso de operador de computador. É um curso básico, a gente inicia desde fundamentos dos computadores, passando pela instalação de periféricos, mas o foco principal do curso é o pacote office. A tradução do termo office para português é escritório. Então, é um curso que te habilita a trabalhar com ferramentas para se trabalhar dentro do escritório. E aí, esse pacote office tem algumas ferramentas para edição de textos, que é o Microsoft Word, criação de planilhas eletrônicas, que no caso é o Excel, e também para apresentação de dados, que é o PowerPoint. Então, ao final do curso, o aluno vai ter uma noção básica do sistema operacional Windows, da instalação de periféricos, além de ter habilidade para trabalhar dentro de escritórios, com as ferramentas de edição de texto, planilha de cálculo e apresentação de dados. E a gente se encontra aqui, esse pacote é praticamente hoje obrigatório no mundo da tecnologia. Exatamente. Seria um... Como eu posso te explicar isso? É dentro do... Existe um analfabetismo... Não que a pessoa não saiba ler, mas um analfabetismo digital. Então, se a pessoa não tem esse conhecimento prévio do pacote office, ela vai ter muita dificuldade ao ingressar no trabalho. Então, esse curso veio justamente abrir portas para esses futuros colaboradores nas empresas, para que eles possam ter maiores facilidades quando estiverem lá dentro. Na verdade, é um convênio que já é mantido há algum tempo, entre Senai e a Prefeitura Municipal de Bacabal, que tem proporcionado ao jovem cursos totalmente gratuitos, que são ofertados em diversas áreas. Nós já tivemos, este ano, cerca de cinco turmas, na área de construção civil e na área de informática. E é uma grande satisfação para o Senai, porque, primeiro, ele possibilita a qualificação profissional de jovens, para que possam adentrar o mercado de trabalho de forma digna, que possam ter a sua renda. E, acima de tudo, se tornar grandes cidadãos e grandes profissionais naquelas áreas em que eles fizeram seus cursos. Aqueles alunos que passaram por aqui, com certeza, esse momento acabou transformando a vida dele, tanto profissional quanto pessoal. Não tenha dúvida. São pessoas que, ao fazer um curso, eles estudam. Tanto a parte profissional, que envolve a área em que eles estudam, mas também a questão de ética, de segurança, de como lidar com seus clientes, porque esse é o intuito do Senai, é formar profissionais, tanto profissionais quanto cidadãos, com relação à norma de segurança, com relação à ética, no trabalho que é feito. E esse convênio, na verdade, que é firmado entre o Senai e a Prefeitura Municipal de Bacabal, proporciona essa qualificação de qualidade com jovens que, certamente, terão um futuro brilhante lá na frente. Tem a previsão de novas turmas realizadas através desse convênio? Sim. Nós temos esse convênio firmado durante todo o ano. Como eu falei anteriormente, esse convênio já vem há um tempo. A gente, inclusive, agradece aqui à Prefeitura por essa parceria. E a tendência é que nós tenhamos muito mais turmas nas áreas de construção civil, de elétrica, de informática. Certamente, novas turmas virão aí e novas pessoas, novos jovens, novas pessoas irão se formar com diversas áreas que a gente oferta através desse convênio com a Prefeitura Municipal. Maté, quando abre esses cursos grátis? Há quanto tempo, geralmente, demora para poder preencher essas vagas? Como são cursos que são gratuitos, a gente abre e fecha com uma certa rapidez, justamente porque são gratuitas e são em áreas muito boas. A gente tem uma parceria com a Prefeitura, no sentido de enviar a relação de cursos que são disponibilizados, a Prefeitura faz uma divulgação, o Senai também, para a comunidade, e as pessoas vêm ao Senai e fazem as suas matrículas. Graças a Deus, as turmas que a gente tem montado, a gente tem tido, na grande maioria, um preenchimento rápido. Qual a mensagem que o Senai deixa a essa população que está em busca de qualificação profissional para poder não perder, assim, essas oportunidades? Eu costumo usar uma frase que diz o seguinte, o problema do Brasil não é o desemprego, são desempregados, são pessoas que estão querendo um emprego, mas não têm uma profissão. Então, o Senai, através desse convênio com a Prefeitura Municipal, disponibiliza cursos gratuitos. Então, jovens, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, busquem uma qualificação, porque, certamente, vocês terão a oportunidade de ingressar ao mercado de trabalho. E, através dos cursos que são ofertados pelo convênio, que são totalmente gratuitos, vocês têm uma oportunidade de qualificação, e, certamente, terão um diferencial para a concorrência, que é grande, mas que, com a qualificação, facilita bastante. E, certamente,